As Lendas Trama chinês baseado em um romance, lançado em janeiro de 2019. É uma fantasia sobrenatural de época com aventura, ação, romance e artes marciais. E tem a duração de 56 episódios. Zayao foi criada nas montanhas por seu velho avô. E passou toda sua vida isolada no mundo exterior. Ambos têm o dever de guardar o selo, que mantém o filho do rei demônio acorrentado. Quando um intruso invade o selo, o filho do rei demônio escapa. Ela acaba cuidando do intruso e estabelece com ele uma amizade. Com o objetivo de reencontrar seu amigo, ela sai das montanhas e se aventura no mundo. O filho do rei demônio cai nas mãos das seitas justas. E quando estão prestes a executá-lo, Zayao aparece e o salva da morte. E lhe dá o nome de Motim. Zayao descobre que seu antigo amigo é na verdade das seitas justas e acaba sendo traída por ele. Anos depois, movida pela sede de vingança e para se opor às seitas que tentaram matá-la, Zayao se torna a brutal e destemida líder da seita Wanlu. Ela está determinada a tomar posse da grande espada de Wanju. Mas sua determinação a leva à ruína, pois ela é derrotada e morta após uma emboscada. Acreditando erroneamente que Motim, que era seu mais próximo aliado, estar por trás da emboscada, ela jura vingança contra o traidor. Cinco anos depois, Motim tomou seu lugar como líder da seita Wanlu, assumindo sua nova posição como filho do rei demônio, bem como seu verdadeiro nome, Shen Lan. Zayao, que agora é um espírito durante o dia, possui o corpo de Ziyan, uma discípula da seita imortal. E com a ajuda desse corpo, ela se torna discípula direta de Motim, com o objetivo de matar o traidor. Mas as coisas não saem como ela planejou, quando ela lentamente começa a se apaixonar por ele. Desde que recebeu o nome de Motim, quando eles se conheceram, ele nutre sentimentos por ela, e ficou devastado com sua morte, nunca a esqueceu e nunca a deixou de a esperar. Com as verdades vindo à tona, uma a uma, Zayao começa a se dar conta de que seus maiores inimigos podem ter sido, na verdade, aqueles que ela considerava seus mais fiéis aliados. Uma história de amor e ódio começa, cheia de traições, vingança, amizades verdadeiras e reviravoltas. O que acontecerá com suas vidas? Zayao será capaz de recuperar seu corpo e se tornar a líder da seita novamente?